Casa Estilos Especial Casa Cor São Paulo 2014 Oferecimento Ambidecor Bom Tempo Grupo Espaço A Estiluz, Iluminação Todesquine Oca Revestimentos Bazar de Presentes e Decorações Veja agora o clipe da Vila Deca Projeto do arquiteto Guilherme Torres Que mistura elementos estruturais expostos, materiais simples e muitas texturas Com destaque para um novo acabamento, para réguas de bambu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL